Na minha rua meus vizinhos são especiais, meus amigos preferidos são os animais. Olá, eu sou a Lucy, moro na rua dos 164 e tenho vizinhos muito especiais, olha só! Cocó, cobre ali, tem outro fula também, tem um gagote divertido também. Meus vizinhos preferidos são os animais. Uns gostam de sol, outros brincam na neve, são tão esquisitos que não é queima sério. Meus vizinhos preferidos são os animais. Meus amistosos e os temíveis, mas com certeza todos eles são incríveis. Meus vizinhos preferidos são os animais. São pintados, são estragos de espinhos, ou de rebeldes, ou nenhum molhado. Os sons são muito fortes, outros muito delicados. E a Gisela, minha amiga, que girava com a fria da rua. Na minha rua meus vizinhos são especiais, meus amigos preferidos são os animais. Menina, é hora de dormir. Tá bom, mãe! Tchau!